Vamos então agora a um balanço econômico da semana e quem vai fazer essa análise e vai conversar comigo ao vivo é o colunista do AgroMais e pesquisador da FGV Agro, o Felipe Serigatti, com quem eu converso agora. Olá Felipe, bem-vindo mais uma vez aqui no AgroTarde. Boa tarde Simone, tudo bom com vocês? Tudo jóia por aqui, muitos assuntos, discussões anunciadas aí nessa semana, como eu acabei de ler aí esse relatório do Fundo Monetário Internacional, dizendo que o nosso país, você viu a posição do Brasil ali? Pois é. Vamos lá Felipe. Então Simone, essa semana foi repleta de notícia importante do lado econômico. Começou a semana justamente com esse relatório do FMI e de fato quando a gente compara com o ano anterior, com 2022, a gente vai crescer menos esse ano. Mas o relatório trouxe uma boa notícia, né? Comparado com as projeções que o próprio FMI tinha gerado lá em outubro do ano passado, as projeções aumentaram. Então o mundo que o FMI tinha dito lá em outubro, ó, o mundo lá em 23, vai crescer 2,7%. E agora em janeiro, em janeiro, finalzinho de janeiro, o FMI falou, olha, vai crescer mais, quase que 3%. E o Brasil? Lá em outubro falou, ah, o Brasil vai crescer 0,81%. Agora colocou o Brasil com crescimento de 1,2%. Gente, e acho que para o nosso público aqui, a gente já tem conversado já faz um tempo, não é novidade, né? A gente estava falando isso há algum tempo. Por mais que a gente tenha visto diversas manchetes e até alguns relatórios dizendo recessão global em 2023, esse não era o cenário base. Cenário base era de um crescimento menor, mas ainda positivo. E o que o FMI trouxe foi justamente isso. Só que esse crescimento é ainda maior, ou seja, se afastando cada vez mais desse cenário recessivo. Uma notícia, o mundo que cresce mais é o mundo que demanda mais commodities. E o Brasil é enxergado pelo mundo como um grande fornecedor de comórcios, principalmente comórcios agropecuárias. Então, para o caso do Brasil, essa revisão é positiva. Então, Felipe, agora a Banco Central aí, nos Estados Unidos, sinalizou que o aperto monetário está chegando ao seu limite, é isso? Pois é, vamos lá. Olha só, a semana teve diversos divulgadores, diversos índices, indicadores que foram divulgados. E o agregadão, ele é positivo. Mas, gente, período de ajuste é assim mesmo. Hora vem uma notícia, a gente fica animado. Hora vem outra notícia, aí o mercado fica mais desanimado. Vamos lá, ao longo da semana, foi soltando diversos números, sinalizando o quê? Olha que a atividade econômica nos Estados Unidos está perdendo fôlego. Opa, se está perdendo fôlego, Banco Central, você tem que fazer isso para reduzir a inflação. Mas já está perdendo fôlego, a inflação já está cedendo. Então, o Banco Central não vai ter mais que continuar apertando a taxa de juros. Isso, o Banco Central sinalizou. Gente, estamos chegando aqui no fim, eu não vou comprar o otimismo do mercado, porque se vocês mercados erram, tem um prejuízo, acerta aí as suas contas, bola para frente. Se o Banco Central errar, todo mundo vai pagar caro com uma inflação mais alta e mais persistente por mais tempo. Então, eu tenho que ser mais conservador e eu tenho que ser mais linhadura. Mas, de qualquer forma, o mercado entendeu o recado. Só que aí a gente chega, acorda nessa sexta-feira, é divulgado os números do mercado de trabalho nos Estados Unidos e a economia norte-americana gerou posto de trabalho para caramba. A taxa de desemprego cai mais uma vez, operando em 3,4%. Aí o mercado viu isso pensando o quê? Opa! Acho que a gente vai ter que reavaliar o nosso otimismo. Tanto que no momento em que a gente conversa, as bolsas americanas estão operando em baixa. Mas, de forma geral, essa foi a história. Qual que é o resultado? Gente, a economia norte-americana está se afastando de um cenário recessivo, ou seja, está confirmando aquele cenário apresentado pela FMI no início da semana, mas ainda talvez não seja o final do ciclo de alta de taxa de juros dos Estados Unidos. Mas o resultado agregado é a economia norte-americana deverá apresentar um crescimento maior agora em 23 do que inicialmente projetado. Só que nós estamos falando só da maior economia do planeta. Essa economia crescendo um pouco mais é bom para o mundo. Sendo bom para o mundo, bom para as commodities, bom para a economia brasileira e para o nosso setor. É bom para o nosso setor, como você falou. Agora, Felipe, vamos ficar agora aqui no nosso mercado doméstico. O Copomã teve a taxa de juros, aí não foi novidade, como todo mundo já estava, o mercado já estava esperando, em 13,75 ao ano. Mas teve comunicado, então, do Banco Central e fala para a gente a análise, a sua análise sobre esses recados. Puxa vida, Simone, que você é muito educada, muito generosa. De fato, foi um comunicado. A gente pode dizer que foi um puxão de orelha. Então, no comunicado do Banco Central, o Banco Central anunciou também a taxa de juros aqui no Brasil para os próximos 45 dias, na quarta-feira. manteve os 13,75, zero novidade. A novidade, que também não era tão novidade assim, mas chamou a atenção o tom das palavras, o tom da mensagem, foi justamente o comunicado do Banco Central. O que o Banco Central divulgou? É, governo, o negócio é o seguinte, eu tenho um problema chamado inflação, você está fazendo uma política fiscal expansionista, leia-se, você está aumentando para caramba os gastos, nós aprovamos no final do ano passado uma PEC de transição que joga na economia 200 bilhões de reais, isso vai pressionar a inflação, você está dando diversas sinalizações que são ruins para o mercado, vai pressionar a inflação. Resultado disso, o meu cenário quase que de referência está sendo o quê? só vou começar a reduzir essa taxa de juros lá em 2024 e, aliás, não descarta a possibilidade de ter que elevar as taxas de juros ainda agora em 2023. Então, de um lado, temos uma economia mundial que está operando de uma maneira mais aquecida, dando sinais mais positivos, mas, por outro lado, aqui dentro a gente está patinando. Talvez a gente perca essa oportunidade de aproveitar esse vento externo. Como é que isso tem refletido, por exemplo, claramente em uma variável que afeta fortemente o nosso setor? A taxa de câmbio. A gente viu essa semana a taxa de câmbio operando abaixo do patamar de cinco reais. No momento que a gente conversa ou pouco antes da gente conversar aqui, a taxa de câmbio estava operando acima de cinco reais e treze centavos. Gente, isso aí no fluxo de caixa de um produtor, de um pecuarista, de uma exportadora, olha a dor de cabeça que é. Tem muita volatilidade na taxa de câmbio, o que para o produtor, para o nosso setor, em geral, significa exposição a risco. Daí que para os produtores, quem puder, travar preço, já comercializar a sua produção, talvez você deixe de ganhar, mas você vai ficar menos exposto a esse risco. Olha o tamanho da volatilidade olhando apenas para a taxa de câmbio. Então, resumindo tudo, o cenário político também foi considerado pelo Banco Central, já que o governo Lula deve, então, apresentar ainda neste ano o novo arcabouço fiscal. Então, na melhor das hipóteses, como você falou, a nossa taxa de juros fica em patamares elevados até 2024 com essa possibilidade que você também colocou deste ano ainda. E para os nossos produtores, isso implica custos de financiamentos mais elevados, com pouco crédito que a gente fala toda hora aqui, disponibilizado para o setor, juros altos. Então, esses podem ser os entraves para o setor? Pois é, e veja, Simone, que ontem foi a lida, a carta ali do presidente Lula no início dos trabalhos do Congresso, uma vez que houve a eleição tanto da Câmara quanto do, da presidência tanto da Câmara quanto do Senado, e nessa carta do presidente Lula diversos elementos vão na direção oposta da política macro que a gente tem adotado pelo menos desde a gestão do governo Temer. Alguns vão colocar desde a gestão do Joaquim Levin no Ministério da Fazenda. Um conjunto ali de sugestões e sinalizações nessa carta do presidente Lula que lembra bastante a nova matriz econômica que não deu bons resultados aqui no Brasil. E no comunicado do Banco Central, o conteúdo dessa carta não estava lá. Porque provavelmente quando a carta foi divulgada o comunicado do Banco Central já estava revigido, já estava pronto. Então não tinha nem isso. Resultado para os nossos produtores. Gente, olha, tem muita volatilidade olhando só para a taxa de câmbio, estamos nem olhando para nenhum fundamento, para a questão climática, para a frete, nada disso. Olhando somente para a taxa de câmbio. E quando a gente olha para a taxa de juros, senhores, não pode ser surpresa para ninguém. O custo de financiamento do próximo ciclo, aí da nossa safra 23, 24, vai ser maior esse ano. O dinheiro tem ficado mais caro aqui no Brasil. E, de acordo com o Banco Central, no cenário de referência dele, isso não deve se reverter pelo menos ao longo desse ano. Talvez, mas não é um cenário base, até ter uma detouração ao longo desse ano, até as taxas de juros possam ficar um pouquinho mais altas. Mas não é um cenário base. O cenário base é, lá em 24, a gente começa a reduzir a taxa de juros. Certo, Felipe, muito obrigada pela sua análise aqui desta sexta-feira. Conversei com o Felipe Sirigatti, que é o nosso colunista aqui do Agromais e também pesquisador da FGV Agro. Obrigada mais uma vez, boa sexta, bom fim de semana e até a semana que vem. Muito obrigado, Simone. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana.